Bom dia, meninas! Bom dia, meninos! Desculpe, acabei de acordar, tô meio rouca, descabelada, toda desarrumada, de hobby, mas tudo bem. Meninas, eu vim aqui hoje tomar um cafezinho com vocês, né? Tá aqui, ó, delicioso. Foi o Diary que fez o café. Todos os dias ele prepara o café, quando eu acordo a mesa já tá arrumada, o cafezinho tá pronto. Ele deu uma saídinha, ele foi comprar, sabe aquelas buchinhas de espuma, de cabo? Ele foi buscar, porque nós vamos limpar uma casa dele hoje, que a gente alugou ela mensal, né? Ele sempre aluga ela, assim, pra temporada, né, aqui na praia, mas ele alugou mensal pra uma amiga nossa, pra Alcionir e o Noir. Beijos, meus amores! Estamos ansiosos esperando vocês aqui, eles virão agora dia 18, no sábado, eles tão chegando aqui. E eles tão vindo, e eu já vou deixar a casinha tudo limpinha, né? Eu e o Jair vamos lá, pra deixar a casinha tudo limpinha, tudo arrumadinha, pra quando eles chegarem, né? E outra coisa, também queria mandar um beijo grande, sabe, um amasso, um cheiro, pra minha priminha lá de Cianorte, a Laide e a tia Carmen, que Deus abençoe e ilumine vocês, dando bastante saúde, bastante paz, bastante amor, tá? Eu amo muito vocês. Então, meninas, vou mostrar aqui pra vocês, o meu amor comprou um panetone trufado pra gente tomar café de manhã, olha que delícia. Não é assim, uma coisa leve, né? Mas eu gosto de panetone. Quando ela é de frutinha, eu vou começando a comer as frutinhas, comer, comer, comer. Aí, quando eu vejo, eu acabei comendo o panetone inteiro. E esse aqui é trufado. Que delícia! Eu vou mostrar pra vocês ele. Olha, dá uma olhada, gente. Dá pra resistir uma coisa dessa? Que delícia! Ali a minha cestinha de frutas, né? E vou tomar meu cafezinho pra eu juntar... Vocês aceitam um pedacinho de panetone? Ele pôs margarina aqui, não sei se eu vou passar margarina. Aqui tem um pãozinho, mas não quero, não sou boba nem nada. Vou comer o panetone e tomar meu cafezinho deliciosos, né? Da minha xícara linda. Então, gente, aqui tava um calor. E agora, essa noite já é um chuvisqueirão e tá chuviscando ainda. E tá bem fresquinho, bem gostoso. Vamos comer um pedacinho de panetone. Olha que delícia! Hum! Super delicioso! Depois eu vou juntar... Vocês aceitam? Hum! Hum! Depois eu vou juntar os produtos de limpeza. Depois que estiver tudo prontinho, eu mostro pra vocês. Bora lá, vou continuar tomando meu cafezinho. Bom dia, minhas lindas e meus lindos! Aqui tá pingando. Você viu, amor, que tá pingando aqui? Não. Lá tem bucha? Eu acho que eu tenho. Levar o cloro e pegar os produtos de limpeza pra limpar a casa. Pano de limpeza? Não sei. Balde. Esse. Lustra móveis. Lustra móveis. Cadê aquele paninho? Levar esse paninho aqui? A chuva ensopou ele hoje. Hã? A chuva da noite ensopou ele. Eu falei pra você que caía, a gente aí ia cá. Não tem problema. Vou molhar mesmo. Vou pegar os panos. Lá tem vassoura. Rodinho. Rodinho. O meu pombinho comprou um rodinho de espuma. Ele acabou de chegar da rua? Não sei se é o que você quer, né? É assim, ué. Espuma. Cadê a louça pra lavar, amor? Ah, que eu saiba, não. Banelas? Ah, não. Tá tudo limpa lá. E quando eles chegarem, se qualquer coisa, eles que passam uma água. Aqui está os baldes, ó. Ô balde. Com os produtos de limpeza. Meninas, meu cabelo tá muito desgramado, né? Vou cortar de novo. O que vocês acham? Vou cortar. O meu pombinho ou eu pra mim com a cara feia. Não quer que eu corte, não. Mas, olha, não tá parecendo a nega maluca? Então, eu vou passar na outra casa pra pegar o resto das coisas pra nós ir. Levando uma frutinha, né? Pra comer mais tarde. Agora eu vou virar pra vocês dar uma olhadinha nas minhas plantinhas. Que linda. Olha que linda. Choveu, elas ficam todas assanhadinhas, ó. Todas felizes. Maravilhosas. Olha. Agora eu vou, gente. Nós viemos na casa pegar o resto de ferramenta, o resto de produto de limpeza. E daí, o que aconteceu? Esqueceu da chave da casa. É, meu pombinho anda meio... Você não vai falar bom dia pras meninas e pros meninos? Bom dia. Esse meu cabelo todo... Esses meus cabelos brancos. Bonitos. Deixa eu buscar a chave. Amor, fecha ali também, porque lá no fundo tá aberto, tá? Vai lá pros cachapos pra nós pegar os produtos. Já é 10 horas, gente. Esse homem não agiliza. Ó. Tá bom. Eu que não agilizo. Chegamos aqui na casa número 1. E vamos pegar o resto dos produtos de limpeza e tá chuvicando, meninas. Tá chuvicando. Ó, vou mostrar pra vocês os pássaros que o Jair trata. Coisa mais linda. Eu vou virar pra vocês verem. Ele põe comidinha. Eles estão ali esperando, ó. Não, tá lá na área. Ai, meu Deus, quanto. Eu vou mostrar pra vocês que coisa mais lindinha. Canarinho. Ele dá comida todo dia, 5 horas da manhã, ele vem pôr comidinha pra eles. Ó, canarinho. Fica meio de longe. Olha lá. Eu vou puxar aqui o zoom pra vocês verem. Ó. Olha lá que gracinha, ó. Eles vêm, o Jair põe fruta, põe... Milho. Milho, que delinha de milho, ó. Isso aqui enche de pássaro. Olha lá que gracinha. Eles voam, porque eu chego perto e eles correm. Ó. Vem tudo comer comidinha, ó. Frutinha. Olha que belezinha. Ai, que criança mais linda, gente. Não dá vontade de espremer, gente, de tão bonitinho. Olha. Deus maravilhoso, né? Ai, o Jair fez essa casinha, ó. E enche de comidinha e eles vêm. É um luxo com esses pássaros dele, que ele compra fruta toda semana. Quirelinha, pra dar pros pássaros. Pegar os produtos. Ô, amor, por que que essa sombrinha tá aberta? Pegar aqui os produtos de limpeza aqui debaixo da pia. O resto, né? Pegar este aqui, o veja. O veja. E este. Uma bucha. E é isso. Deixar tudo limpinho, cheirosinho. E o quintal dele, que coisa mais linda, né? Com chuva, tá chovendo, tá delicioso, né, meu amor? Que estranho. Olha aqui a florzinha que ele comprou. Essa florzinha aqui vai lá pra casa, pra cima da mesa, né, amor? Vai. E essa flor já deu uma florada, daí morreu tudo e agora já tá florescendo tudo de novo. É, porque fica... Bom dia, né? Você já falou bom dia, agora é bom dia na casa nova. Tá bom. Então, e aí ele pendurou aqui nas árvores. Mas ele falou que é pra levar, pra pôr na mesa da cozinha. Isso. Aliás, da copa agora, né, meu amor? É, coloca um prato e coloca em cima. É, linda, né? Ela é muito linda. Onde que nós estamos indo mesmo? Agora nós estamos pra casa um, dois, três. Limpar a casa três, conforme eu disse, né, que a gente alugou ela e os meninos tá pra chegar e nós vamos lá limpar. Chegando lá eu mostro pra vocês tudo direitinho. Nós mostramos, né, meu amor? Mostramos. Então vamos, né? Vamos. Já é dez horas, né? Fui. Ele já entra, já fica esperando eu. Aqui, meninas. Nós chegamos aqui na casinha. Olha que gracinha. Bem bonitinha. E eu vou mostrar pra vocês como que ela tá suja. O Jair já começou a tirar as coisas ali que eles vão colocar o aparador de TV ali, né? Aqui é a salinha conjugada com a cozinha. Está tudo muito sujo, mas depois de que a gente fizer uma faxina boa vai ficar um luxo. Ó. Aqui é o banheirinho bem bonitinho. Tudo arrumadinho. Deixa eu ter a luz. Ó. Vou limpar. Aqui é o quarto do casal. Aquela cama ali vai sair porque ela vai por um roupeiro, né? Ó. Quarto. Essas cortinas eu não sei se ela vai querer deixar. Mas eu vou tirar pra lavar elas. Aqui é o outro quarto, que é o quarto de visita. Né? Deixa eu ver se aqui que sende a luz. Aqui tem uma arara, né? Pra por roupa. Aqui vai ficar uma cama de casal e a cama de solteiro no quarto de visita. Aqui é o corredorzinho. A cozinha. A geladeira. Armário. Aqui tem outro balcãozinho pra guardar a compra. Ali tem os utensílios de cozinha, ó. As louças, as panelas. O fogão. O Jair trouxe o fogão da casa dele e o meu que tava lá em casa ele levou pra casa dele e eu coloquei o cooktop. Vou mostrar pra vocês lá em casa a cozinha depois de pronta. Ó, aqui é a lavanderia, né? O tanque. Churrasqueira. Olha como é que tá, ó. Caso fica sozinha, ó. Fechada. Fica muito suja. Né? Aqui embaixo do tanque a gente põe o botijão e aqui é o lugar da máquina de lavar. Tem os varais aqui dentro, interno e tem os varais externos. Né? E o Jair tá colocando ali o protetor na porta pra não entrar inseto. E é isso, meninas. Agora vamos começar a limpar, né? Meninas, já limpei os dois quartos. Agora eu tô lavando as louças desse armário aqui, ó. E depois eu vou limpar o armário, lavar o banheiro ainda. E limpar todo esse piso aqui. Bom, a cozinha tá tudo pra limpar. A lavanderia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E tomada aqui, ó, tem o banheiro. Não. Diga que eu não te deixei faltar a noite. Que eu não sou nada para o seu rio. Diga. Ainda bem lógico, eu arranquei todo esse teto aqui, arrumei tudo, lavei e recoloquei, senão você iria ver como ia estar tudo esse teto. Eu vou te dar um prazer, que é o que eu vou te dar. Eu vou te dar um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vaso sanitário limpíssimo, pia, armarinho, tudo organizadinho, tudo cheirosinho, corredor. Agora aqui a sala. A sala, eu deixei um sofazinho, um colherado em cima do outro, que é pra arejar mais, né? As cadeiras, ainda falta colocar a mesinha aqui dentro. Geladeira limpa, mesa tudo limpinha, balcão, fogão tudo organizadinho. Lavei, lavei todas as louças, né? Coloquei tudo aqui arrumadinho. Ajeitei as panelas, limpei a pia por dentro. A lavanderia aqui no lugar da churrasqueira, que tava preta, vocês viram, né? Olha agora como que tá. Tudo arrumadinho, tudo limpinho. Tudo habitável, né? Graças a Deus. Foi puxado, viu? Mas, meu amor, trouxe meu refrigerante, minha fruta eu não comi porque não deu tempo, né? E assim. Agora, meu amor, tá arrumando as coisas lá no carro. Umas coisas pra levar, que nós trouxemos e umas coisas nossas, né, meu amor? É, meu amor. Nós chegamos aqui, que hora que era? Umas nove horas da manhã. E agora, olha lá o relógio. Quatro horas e meia. Quatro e meia. Olha como ela está bonita. Pelo amor de Deus, nós estamos... Eu tô cansado, mas eu imagino você, porque a faxina mesmo, quem fez foi você mesmo. Mas eu... Lavou tudo. Eu lipo tudo. Ficou espetacular. E olha aqui a cara dele, cansado, tadinho. Mas ele andou, ele foi buscar coisa, foi trazer coisa, foi atrás de almoço, comprou torneira, que a torneira não deu certo. Agora tem que trocar as pás ali do ventilador aqui da sala, né? E lavei a garajinha aqui também. Deixou tudo organizadinho, graças a Deus. O que importa é a gente estando bem e com saúde, né? Trabalho a gente tem todo dia, mas isso é muito prazeroso. Agora eu vou arrumar, limpar essa mesinha, vou pôr lá dentro. E por hoje, né, meu amor? É. Chega, né? Não vejo a hora de chegar em casa, tomar um banho e deitar. Vou descansar hoje. E ficar cheiroso. É, e hoje tem o jogo Palmeira e Corinthians que eu quero assistir. Eba! Vamos lá! Gente, ó! Vai, Palmeira! Vim, vai, Palmeira! E é isso aí, gente. Olha, eu agradeço. Se vocês gostaram do vídeo, vocês vão lá, dê seus likes, compartilhem, comentem. E nós vamos fazer o vídeo ainda de quando nós nos conhecemos. Nós não esquecemos do vídeo não, tá bom? Eu quero mandar beijo pra todos os comentários que fizeram, pra todo mundo que tá torcendo por nós dois. Muito obrigado. Que Deus esteja na companhia de cada um. Que o Divino Espírito Santo esteja sempre amparando vocês. Vocês sabem que eu amo vocês do fundo do meu coração. Que eu amo vocês desse tamanhão. E até o próximo vídeo. O vlog. Ficam todos com Deus.